Música Ó, quarta-feira, primeiro de abril, o Facebook deve estar chato pra caralho, só falando de mentira, de não sei o que e tudo mais Então, nós resolvemos juntar a nossa equipe aqui de novo e vamos fazer um reculhozinho aqui na boca do Rio Bahia Esperamos que a gente veja algum pintado hoje ou um peixe de couro um pouquinho diferente dos nossos habituais mutuados É isso aí, nos vemos embaixo da água Música 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 Música